Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel novamente com vocês, trazendo mais um guia aqui em Remnant 2 DLC ou Reino Esquecido e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como vocês conseguem pegar essa incrível arma mais secreta de todo jogo, a arma Polígono. No seu modo de tiro padrão ela funciona como se fosse um rifle, onde você tem que ficar recarregando aquele semicírculo embaixo da sua mira, você não pode deixar ele sobrecarregar antes de recarregar. Conforme você vai recarregando e acertando o tempo da recarga, vai acumulando uns cubos quadradinhos ali embaixo daquele semicírculo roxo, onde você consegue por momentos ter ali uma munição infinita. O outro modo de tiro dela é você estar utilizando ela como uma espingarda, uma escopeta, uma 12. Ela tem um dano significativamente muito maior e é uma arma super secreta e impressionante galera, recomendo muito vocês pegarem. O jeito mais fácil de vocês pegarem essa arma é vocês iniciarem o novo modo campanha e avançarem até vocês derrotarem o boss lá do labirinto, ok? Saindo exatamente do ponto de controle da onde a gente ali derrota ou bossa, a gente vai fazer esse caminho. Após descer essas escadas você vai vir aqui para trás e você vai cair primeiro nessa plataforma e depois em outra plataforma mais aqui abaixo. Aí você vai pular agora para essa plataforma aqui e você vai agora olhando ali para baixo, ok? Exatamente ali, se você tiver de posse com arma espinho que eu já ensinei aqui no canal como que você pega, ela vai mandar a munição diretamente ali onde tem um cubo escondido. Se você não tem essa arma, o que você pode fazer um jeito bem fácil para você resolver isso aqui? Pega uma dessas granadas, essa pedra brilhante por exemplo e você vai arremessar ali e se você ouviu esse som é porque o cubo ali foi destruído e deu certo, ok galera? Esse cubo que está escondido ali atrás, ele vai acionar uma plataforma aqui atrás de você, tá? Bem atrás aqui onde a gente está, exatamente ali o que eu estou mostrando, você vai pular aqui nessa plataforma, aí você vai atirar ali naquele cubo, destruiu, vai abrir outra plataforma aqui, você pula aqui, mais um cubo à frente, vai surgir outra plataforma e agora você já consegue ter acesso então, sem dor de cabeça, sem trabalho algum, a arma polígono, a arma mais secreta de todo jogo Round 2, tá bom galera? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, deixa aquele curtir que eu agradeço demais assim o YouTube recomendo esse vídeo para mais pessoas, tá bom galera? Muito obrigado, fique com Deus, valeu e até mais!